Com o surgimento dessa doença, que é a COVID-19, houve a paralisação das igrejas, houve a paralisação dos estudos, isso afetou bastante a minha vida. A COVID-19, particularmente para mim, foi uma pandemia que veio mexer com a minha estrutura toda, em todos os sentidos. Então, para mim não foi uma boa experiência essa pandemia. Para mim, a parte, a COVID-19 trouxe impacto muito negativo. A COVID-19 significou um atraso do término da minha faculdade. Este seria o meu último ano, não pude terminar por causa da COVID-19. A COVID-19, particularmente para mim, foi um atraso do término da minha vida.